Mais um dia totalmente chuvoso e friente em São Paulo. E o melhor é como eu estou nesse dia. Porque todo mundo está com blusa de frio, está com coisa de frio e eu estou de bermuda e camisa. Eu acho que ter ido para a Califórnia me deu um problema. Porque depois que eu fui para lá e que eu fiquei na neve, eu não sinto mais frio para nada. Eu não sei porquê. Eu acho que a Califórnia me fez bem. Porque agora eu posso andar de bermuda e coisa que eu não sinto frio e também porque não está frio, cara. Mas eu acho que não é isso que as pessoas estão achando. Porque aquela moça ali está totalmente agasalhada, cara. Ou talvez eu estou muito errado ou as pessoas também estão muito erradas. Eu voto nas pessoas. Eu nunca estou errado. Eu nunca estou errado. Mas para aí, rapaziada, tranquilidade aqui. Quem está falando aqui, cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo-vlog aqui no meu canal. E hoje, pelo milagre de Deus, não. Eu não estou indo buscar meu carro. E também não. Eu acho que eu não vou ter que usar meu carro. Hoje eu tive uma ideia de vlog incrível. Incrível. É muito boa. Porque eu acho que essa ideia vai ser legal por causa da minha namorada e por causa da minha reação também. Porque vai ser algo meio que uma trollagem. Não é bem uma trollagem. Mas também vai ser algo que eu queria fazer há muito tempo. Porque eu queria fazer há muito tempo. Eu acho que quem tem namorada ou quem tem alguém conhecido sempre tem vontade de abrir o WhatsApp dessa pessoa, certo? E o que eu vou fazer hoje é mais ou menos isso. Não façam isso em casa porque... E nem na rua também. É. E nem em outro lugar também porque... Assim, isso é um pouco de... Um pouquinho só de invasão de privacidade. Mas eu deixei anotado uma ideia incrível que eu já vou contar para vocês. Antes eu tenho que sair porque eu tenho que comprar xampu. Isso é que um homem de casa faz. Ele vai comprar xampu. Porque aí acabou o xampu. Então eu tenho que comprar xampu para mim e para a Mariana. Tá. Xampus comprado. Falar a verdade, eu não comprei só xampu. Que é o que tem aqui dentro. Mas eu comprei também um monte de caixa de chocolate caso dê alguma coisa errada. Porque se der alguma coisa errada eu já tenho suborno para a Mariana. Porque chocolate é a maneira dela não brigar comigo nunca em toda a minha vida. Então eu comprei um monte de suborno. E assim, eu vou revelar agora para vocês a ideia e o que eu tenho em mente e o que eu vou fazer. Cara, é básico. Eu vou entrar lá em casa, eu vou esperar por algum momento que ela esteja distraída. Ou que ela não esteja tipo no celular, ou não esteja olhando o celular, tá ligado? Ou que ela estiver tipo tomando banho, fazendo alguma coisa, tá ligado? Mano, alguma coisa a Mariana vai fazer nesse dia, né? É possível. É possível que a Mariana passe o dia inteiro deitada. E se ela passar o dia inteiro deitada, uma hora ou outra ela vai dormir. Então, mano, é impossível que a gente não consiga pegar o celular dela. Aí vocês vão me perguntar, nossa, né, mas assim, como que você vai saber a senha da sua namorada? Então, eu vou primeiro testar as senhas mais prováveis e tem a segunda opção. O meu celular, não sei se vocês estão vendo, mas ele é sincronizado com o MacBook. E além do MacBook, ele é sincronizado com o celular da Mariana e com o iPad também da minha mãe. Então, tipo, ele é sincronizado com tudo que é meu. Então, tudo que é meu, que eu dei para alguém, ele ainda é sincronizado. Então, eu posso simplesmente travar o celular dela e destravar com a senha que eu quiser. Simples. Eu posso colocar o celular dela com o modo perdido e colocar uma senha para destravar do modo perdido. Então, praticamente, eu consigo destravar o celular dela pelo meu celular. Fácil, não é verdade? Mas, primeiro, eu vou tentar as senhas tipo aniversário de namoro, aniversário dela. Porque eu tenho certeza que uma dessas senhas pode ser. Porque a senha da Mariana não deve ser tão difícil assim, não é verdade? Tá, beleza. Agora a gente tem a oportunidade perfeita. A Mariana, ela foi secar o cabelo. Ela entrou no banheiro agora para secar o cabelo. Eu só tendo a achar onde está o celular dela. Aparentemente, ela estava jogando. É, então, meio óbvio o celular dela. Ela está secando o cabelo já. O celular dela é esse aqui ou é o meu? É, esse aqui é o dela. Mano, ela estava jogando, cara. Ele estava com o celular na mesa. Beleza. Quanto de bateria o celular dela está? Deixa eu ver. Mano, o celular dela está com 15% de bateria, cara. Agora eu só tenho que tentar alguma senha. Vamos lá. Data de namoro. Vamos primeiro para a data de namoro. 10... 0... 3... 18... A não ser que eu tenha errado a data do meu namoro, a senha realmente não foi. Então isso já deu errado. Calma aí, calma aí. Eu estou com uma ideia de travar o celular dela. Eu tenho que ver se isso vai funcionar. Find iPhone, iPhone de Mariana... Não está aparecendo. Ai, apareceu boa. Não tem. Se eu travar, eu vou só travar o celular dela. Não vai mudar nada. Tipo, se eu travar, o que vai acontecer? Deixa eu ver. Calma aí. Eu tenho que ver primeiro o que vai acontecer. Realmente não acontece. Uh, olha. Por aqui dá para ver as notificações. Ela tem esse e-mail, um monte de mensagem. Nossa, um monte, um monte de mensagem. Tá, mas eu não vou... É, eu não vou conseguir. Eu não sei o código. E eu não estou com Face ID, porque é o rosto dela. Ah, mas espera aí. Ah, ela estava assistindo série também quando eu saí. Calma, eu tenho uma ideia. A gente não pode fazer barulho, mas se a Mariana estava assistindo, sério, isso significa... Tá, que a gente não tem muito tempo porque ela está secando o cabelo, então eu não posso ficar enrolando. Claro, óbvio, eu já sei que vocês vão falando isso. Mas isso significa que o app WhatsApp pode estar aberto. Então vamos tentar sua sorte. Mano, se estiver aberto é muita sorte, cara. Se estiver aberto é muita sorte. Mas por favor, 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 por favor. Por favor, por favor, por favor. Mano, estou até lembrando para carregar. Está aberto. Está aberto. Olha, tem conversa comigo. Tem muito. Tem conversa com o pai dela. Ué, que número é esse aqui que não está salvo? Tem um número aqui que não está salvo, cara. Que número é esse aqui? Assim, como o nosso celular tem a mesma sincronização, se eu salvo um número, automaticamente salva para a Mariana. Se ela salva, automaticamente salva para mim. Se ela tem um número no celular dela que não está salvo, é porque é algum tipo de contato que ela não queira que eu saiba que ela tem. Pera aí. Mano, não é possível isso, cara. Calma aí. Eu vou ver isso aqui. Que porra de conversa é essa? É, parece que é conversa apagada, porque não tem nada antes, calma aí. Deixa eu ler isso. Ah, opa, então o Patrick está um saco ultimamente, só quer saber de gravar e não me dar atenção alguma. Pera aí. Como assim? Que porra de conversa é essa, cara? Mano, o que você quer dizer com isso? Mano, que porra de conversa é essa, cara? Pera aí. Eu estou até tremendo, mano. E eu nunca vi esse número disso na minha vida. É de São Paulo. O que você quer dizer com isso? Mano, se for alguma coisa, isso aqui vai ser muito bizarro para o vídeo, cara. Estou pensando... Eu não acredito. Na verdade, eu não acredito. Estou pensando ainda. Não sei o que quero mais, se continua ou não. Como assim, velho? Você deveria dar um tempo com ele e tentar conhecer pessoas novas para saber o que você quer mesmo. Novas, tipo, eu pode ser, hahaha. Como assim, mano? Que porra é essa? Mereço pra mim pensar. Se você quiser, depois da escola ir almoçar, compra até uns chocolatinhos, já que você ama. Vou pensar no seu caso. E um emoji. Mariana, eu não uso emoji. Como assim, velho? Que porra de emoji, mano? Eu não... Mano, que parece muito áudio de italiano, mas... Ok, até vou deixar você pensando um pouco sobre o corno aí, haha. E vai se f... Eu penso aqui. Peraí, que... Mariana! 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 Vem cá! 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 Vem cá agora! Vem cá! Vem cá! Vem cá, peraí! Mano, eu vou até largar essa cara aqui. Nem pensei no que porra... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá, beleza. Agora que você saiu do banheiro, depois de mil anos, tem como você explicar aqui. Que conversa é essa, velho? Que conversa? Que conversa? Por que você tá pegando a câmera? Por quê? Tá com a mão do torto! Por que você tá pegando a câmera? Pra mostrar, você é bravo! Não... Não, não... Onde você é essa merda do celular, velho? O quê? Onde você é essa merda do celular tem a sua mão? Ocha... Por que você quer saber? Você não tá puto? Não, eu tô puto, eu quero saber por que você tá com a câmera e por que você tá com... ... O celular... Por que você tá indo? Tá bravo? Você tá bravo? Você tá bravo! Você vai me matar algum dia, menina Você tá brava? Você vai me matar ou vou morrer? Você tá brava? Mano Ué Como, véi? Peraí, a celular... É do seu irmão A celular é do meu irmão, véi Como que você sabe a celular do meu irmão? Porque ele me passou E o cara da minha escola, tá bom? Quê? E o cara da minha escola, posso sair? Sai pra eu dar um burrão no seu nariz Nossa, você é muito ridícula, velho Eu fiquei muito bravo Não, não, não Ai, meu Deus, meu Deus Não me dá um beijinho Não, não, não vou dar beijo nenhum Eu vim fazer um vídeo De onde você tirou? De onde você conseguiu tirar que eu ia fazer esse vídeo, véi? Você tem que adivinhar De onde você conseguiu tirar que eu ia fazer esse vídeo Ah, você lembrou? Você esquece que o nosso celular é compartilhado, né? Você esquece? Vai, destrava essa merda Não vou destravar Destrava Estrava Estrava logo Estrava Dá aqui essa merda dessa câmera, vai Estrava Estrava O menino da minha escola? Nossa, Mariana, não é possível, véi Não é possível que compartilhou aí Claro que eu vou compartilhar Não é possível Vai, cadê? Mostra Calma, filho Calma Eu acho que você esquece isso Mano, eu não acredito nisso Uns tempinhos atrás É sério isso? É Foi pro seu celular essa merda? Eu não sei muito Muito, muito, muito Muito, muito Deixa eu conversar aqui Isso é muito ridícula, cara Você consegue ser muito ridícula Você me tirou muito do sério Muito do sério Ó, responde aqui Ah, idiota Mano, eu tô com muita raiva de você Eu tô com... Não adianta me me abraçar Não adianta Não adianta me me dar beijo Não adianta Não, 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 não Não adianta Não adianta Não adianta Mano, eu tô muito bravo com você Eu tô muito bravo, cara Não ficou bravo, né? Eu arranquei até a... Eu arranquei a lente da minha câmera Pra você ter noção O que? Eu falei, mano Eu não vou mais gravar Aí eu peguei da minha outra câmera E arranquei a lente dela, véi Porque eu não queria mais gravar nada Porque eu fiquei bravo Eu disse pra você sair do banheiro Pra eu conversar com você sobre isso Eu tinha até ficado um pouco mais calma pra conversar Pra te perguntar o que te levou a fazer isso Mano O que foi? Você arrancou a lente A lente sai, Mariana De toda a câmera a lente sai Agora você não grava mais Porque você tá bravo Não, eu só... Ai, que bonito Que bonito Você, mano Você é muito ridículo Não é bonito Você é muito ridículo Você é muito ridículo Você é muito ridículo Ai, deixa eu conversar aqui com as pessoas Fecha, fecha o vídeo, então Vamos encontrar amanhã É... Zora é bom Fecha logo o vídeo, então Vai, já que você planejou o vídeo primeiro do que eu Eu não acredito que você conseguiu Agora eu tô roubando seus vídeos Você tá roubando minhas ideias Tô roubando meus vídeos Não é seu Você não se protege Faz um canal pra você Não pega o meu, não Não, eu vou pegar o seu Que ridículo, cara Você é muito ridículo Vamos dar o nome do seu canal É, claro É o próximo trollagem Se eu não anoto mais nada Eu não vou anotar mais nenhuma trollagem Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Você não vai descobrir nada Porque eu... Não vai descobrir Não vai descobrir Não vai descobrir Eu mexo no computador Eu mexo no celular Mas você não vai descobrir, velho Eu vou dar um jeito Eu vou tirar seu celular de casa do meu Não é possível Que porcaria, velho Tá, beleza Beleza, tá bom Eu não vou falar que eu fui trollado mais uma vez Esse aqui foi o vídeo Caso você gostado Assim, eu quase quebrei uma lente na minha câmera Por causa desse vídeo Que é uma lente que me custaria Sei lá, uns 9 mil reais Porque eu fiquei muito bravo É sério Eu fiquei insa... Mano, eu fiquei muito bravo, cara Eu tô muito bravo Eu tô bravo até agora, velho Eu tô bravo, mano Eu tô tremendo de nervosinho Eu tô muito bravo Eu tô muito, muito bravo mesmo, mano Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu fui fazer um vídeo Não era nenhuma trollagem Era tipo... Meio que espionando E... E saiu que isso deu muito errado Então não façam isso Não façam isso nunca Porque se a pessoa que você tá fazendo Descobrir que já é errado Vai acontecer o que aconteceu comigo Que é uma bosta Mano, eu tô muito bravo com você Eu tô muito bravo com você, velho Vai eu dar mexer no meu celular? Dá um tapa na sua cabeça Mas é isso aí Caso você gostar do vídeo Deixa o gostei aí pra mais Não esquece de comentar algo Porque eu leio todos os comentários A cara da vergonha Mesmo a Estana Estranhamente muito brava Muito sério Mano, eu não consigo nem segurar a câmera Eu tô muito bravo Deixa o gostei desse vídeo, fechou? É isso aí Caso você gostar Deixa o gostei aí pra mais Não esquece de comentar algo Porque eu leio todos os comentários de vocês E... Mariana vai se lascar Vamos mandar uma hashtag aí Vamos começar... Não... Vamos começar Vamos fazer uma hashtag Pra Mariana não descobrir as trollagens É isso aí Falou Caso você gostar Deixa o gostei pra mais E fui Tchau Tchau